Bem-vindos a mais uma emissão da Prova de Aula, a última desta semana e no dia em que o mundo comemora. Um pouco por toda a parte, o meu nascimento. São várias as mensagens que me têm chegado. Está a ser um ano novo chinês. É muito perto disso. Está a ser o género de um ano novo chinês. No sentido em que umas pessoas comemoram, outras não sabem o que é, nem estão a par de o que está a acontecer. Mas comemoram na mesma. Mas há sempre alguém que comemora. Onde virem um festejo hoje é quase certo que são pessoas a brindarem à minha saúde. Eu gostava que em Portugal toda a gente, o nosso convidado já se ofereceu para brindar à minha saúde e muito lhe agradeço. É professor, é filósofo, é da Universidade de Lisboa e tem um livro novo que se chama Depois da Queda. Isto à partida seria um assunto aborrecido, sobretudo para uma data destas, mas na verdade é que... Sobretudo para hoje, não é? É um dia de festa para Portugal, não é? E a verdade é que vamos falar sobre a Europa. Antes de falarmos sobre a Europa, o nosso convidado esteve muito atento às declarações de António Costa. Viriado Sorumã e Marques, o que é que vai acontecer? Bem, o que me parece é que temos um ambiente de crise política, mas julgo que há ainda um caminho a percorrer e não me parece que seja possível, dado que estamos em plenas eleições europeias e estamos já muito perto das eleições legislativas, eu penso que no pior dos cenários nós vamos ter um governo que se admite, mas que fica em exercício até às eleições no prazo normal, porque não vamos ter eleições em agosto, não é? Fica em exercício, mas... Ou seja, no fundo, o que significa é desenvolve apenas atividades mínimas, serviços mínimos, digamos assim, não é? Está previsto isto, não é? Eu não estava à espera disto. Está previsto neste dia. Neste dia, choca-te que isto aconteça. Sabes porque é que ele fez isto hoje? Para rivalizar, para rivalizar com... Vocês não podem ver nada, não é? Não podem ver nada. Há pessoas que não estão bem com o bem dos outros, não é? Não estão bem com o bem dos outros, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Viriado, temos que falar sobre a Europa, para que estava a usar a sua analogia quando dizia que no Titanic existiam três classes de passageiros, mas, na verdade, todos eles tinham um interesse comum, que era não naufragar. E dava essa analogia em relação à Europa, que é, no fundo, ninguém quer sair da Europa. Isto deverão, algumas pessoas estão a ouvir e estão-me a contradizer-se. Se calhar haverá algumas pessoas que querem sair da Europa, mas a grande maioria não quer sair da Europa, mas quer melhorar a forma como nós estamos na Europa. Parece-me que é mais isso, não é? É exatamente isso, é exatamente isso. É evidente que quem nos ouve pode estar a pensar, bom, mas o Brexit, as pessoas na Grã-Bretanha, bom, mas há uma diferença aqui, não é? No fundo, a União Europeia tem, se quisermos, dois elementos que são diferentes, embora estejam no mesmo conjunto. Por um lado, temos os países que têm o euro como moeda, a moeda comum, os 19 países do euro. Isso é que é o núcleo do projeto europeu, ou seja, é a parte, é o core, não é? O centro do projeto europeu. E é justamente nessa componente do processo europeu que a metáfora do Titanic se aplica. Porquê? Porque já assistimos no passado, na situação, por exemplo, da Grécia, quando se falou na hipótese de um Grexit, chegámos a vias quase de facto em 2015, não é? Com o Governo do Cipras, mas a verdade é que se nós analisarmos aquilo que os europeus pensam, e nós temos instrumentos para saber o que os europeus pensam, que são inquéritos, que são feitos todos os anos, e que mostram o parecer da opinião pública da cidadania europeia, o que é que nós vemos? Vemos que mesmo no auge da crise, da austeridade, dos anos de 2011, 2012, 2013, mesmo aí, os europeus manifestavam, sobretudo, dependendo dos países, como é evidente, não é? Os países atingidos pelos programas de austeridade manifestavam realmente desagrado com os seus governos, com a política europeia, mas quando chegava à questão do euro, a começar pela Grécia, que foi o país que mais sofreu, os gregos perderam 25% da sua riqueza, do seu produto interno bruto, e, no entanto, quando chegava à questão do euro... Do euro moeda, não é? Exatamente, nem pensar, nem pensar. O que é que as pessoas gostam nesta unidade monetária, que no início dizia-se muito mal do euro, por exemplo, em Portugal, com a questão da conversão? É verdade. As pessoas, eu penso que há, digamos, as pessoas se percebem, um europeu, quando viaja para fora da Europa, percebe que tem no bolso uma moeda, que é a segunda moeda de reserva internacional a seguir ao dólar, ou seja, chamada moeda forte. Portanto, é uma moeda que tem, apesar de, com a crise, se ter desvalorizado, tem uma estabilidade bastante grande. E é uma moeda que também permite uma liberdade de movimento extraordinária, porque quando nós viajamos para um país da zona euro, não precisamos de fazer a troca de moeda, como no passado, não é? Claro que, se formos um empresário, se formos uma companhia, então ainda melhor, não é? Porque, para exportarmos ou para importarmos, temos um instrumento monetário comum que facilita tudo, portanto, torna tudo mais rápido e mais simples. Ou seja, eu julgo que, para o cidadão comum, há aqui fatores de liberdade e fatores de poder aquisitivo que, mesmo nos países que não beneficiam tanto do euro, é extremamente positivo. O regresso às moedas nacionais seria uma derrota para o projeto europeu também do ponto de vista político. Ou seja, voltarmos àquela situação que eu, por exemplo, vivi na minha juventude, na minha adolescência, quando me deslocava, não é? E que tinha passado pelas fronteiras, isso seria uma derrota absolutamente terrível, não é? E, evidentemente, que isso teria consequências muito negativas. Não significa isto, de modo nenhum, que não possamos e não tenhamos a obrigação de fazer aquilo que falta fazer no euro e que falta fazer muitas coisas, não é? Obrigado. Daqui a pouco vou perguntar, justamente, quem foram os grandes ganhadores do euro. Antes disso, ouvirmos aqui duas opiniões que nos chegaram. Uma delas de um fã, um fã do euro. Aí está. Boa tarde ao vim, boa tarde ao auditório, boa tarde ao convidado. Antes de mais, um grande abraço e um feliz dia de anos, que contes muitos. Obrigado. E que a prova oral veja e ouça, no caso. Em relação ao euro, eu sou fã do euro, sou fã da Europa. Agora, o problema é que o meu ordenado continua a ser em escudos e eu pago as coisas em euros. Que é uma chatice. Um grande abraço. Sim, é um bocado esta ideia. Viva para oral, muito boa tarde. Alvim, o mundo devia parar hoje para celebrar. Alvim, grande abraço. Devo-te dizer que eu, ultimamente, sou um stalker teu. Tenho seguido podcasts, entrevistas, tudo onde tens passado. E estou maravilhado, Alvim. És um ser humano, genuíno. E com um monte de histórias para contar. Eu devo dizer que quem acompanha a prova oral devia conhecer mais sobre Alvim que vale a pena. Não vão ficar desapontados. Uou, uou, uou. E agora, para o nosso convidado à prova oral de hoje, filósofo, eu queria colocar aqui uma questão. Se concorda com aqueles que defendem que só sorrimos porque temos noção que um dia vamos morrer. Abraço. Uma questão que a Europa devia colocar mais vezes. Exatamente. O sorrir é um sinal de grande inteligência, não é? Portanto, é um sinal de que nos colocamos numa posição, se quisermos, capazes de transcender mesmo aquilo que é a inevitabilidade do nosso destino, como diz o nosso ouvinte, que é justamente o de sermos seres mortais. Portanto, a única certeza que todos nós temos é a da mortalidade. E, nesse aspecto, o sorriso pode ser interpretado como uma aceitação. Uma aceitação combativa, com certeza. Por quê? Porque, de facto, a mortalidade é também aquilo que nos permite a grandeza. Porque, para os deuses, a grandeza é o estado natural. Porque eles são imortais. Agora, os seres humanos que são mortais, que estão condenados não apenas à morte, mas também à própria decadência, ao processo do envelhecimento, não quero que no envelhecimento vá lá nos anos, não é? Não vamos puxar isso. Não vá lá nos anos, não é? Isso é um tema problemático hoje. Aliás, com 45 anos, ainda é uma primavera, não é? É, é, é. Apesar de tudo isso, a verdade é que nós nos conseguimos transcender através de tudo aquilo que fazemos, das obras de arte, através da literatura, através do trabalho, através das grandes realizações que a humanidade, ao longo do tempo, vai fazendo, nós transcendemos. E, no fundo, conseguimos também uma espécie de imortalidade, através, justamente, daquilo que deixamos às gerações futuras. Viriato, a recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir, que estamos a entrevistar o filósofo e o professor Viriato Zormano Marques, que tem este livro que se chama Depois da Queda. Agora, a pergunta que fazemos ao auditório é esta, o que é que pensam da Europa? Digam-nos, o que é que pensam da Europa e se têm alguma ideia? E se vão participar nestas eleições? Queremos muito saber se... E vão votar em quem? Também podem dizer. Sim, claro, podem dizer. Quem é o vosso candidato favorito? O que é que acharam do debate? Eu acho que a grande maioria... Do debate dos candidatos. Se eu perguntasse... Eu vou perguntar. Mas as pessoas têm que ser honestas. Ok? Ok, ousado, ousado. Vira honestidade, é ousado. É ousado, é ousado. Portanto, a proposta é esta. As pessoas não podem ir ao Google, não podem ir à net, ok? E a minha pergunta é esta. Quantos nomes de candidatos ao Parlamento Europeu para estas eleições... Portugueses, candidatos portugueses. Sim, sim, sim. Conhecem. Não podem ir ao Google. Têm que responder honestamente para o 960386272. Digam os nomes dos candidatos. Outro dia fiz esta pergunta, num auditório ao vivo, onde estavam 100, 200 pessoas. Estavas a dar uma palestra. Estava a dar uma palestra. Não sei que propósito é que foi isto. Convidaram-te para falar para 100 pessoas e tu não te lembras o propósito desse... Não, ainda, já foi para uma semana e eu fiz esta pergunta e ninguém sabia. Ninguém sabia que... Posso, o convidado pode acrescentar outra pergunta? Sim. Que é, provavelmente o nome dos candidatos se conhecem alguma ideia, alguma proposta. Ah, isso é bom. Isso aí é um nível de complexidade que eu não sei se este microfone aguenta. Ah, vai dar, vai dar, vai dar. Os nossos ouvintes são honestos. Adição, portanto, estas são as regras. Não podem ir ao Google. Não podem ir. Têm que responder honestamente que nomes de candidatos ao Parlamento Europeu conhecem e se conhecem alguma ideia de um de outros. Uma proposta, uma ideia. Uma proposta. O que é que pensam sobre a Europa? Uma coisa assim. Sim, enviam-nos as vossas mensagens de voz. A melhor mensagem de voz ganha o livro de Viriato Surmenho Marques. É a minha prenda de aniversário. É sim, o Alvinho faz anos, mas as prendas são para vocês. Isto é o slogan mais vezes repetido por qualquer supermercado que faça anos. Eu odeio esse slogan. WhatsApp da Provaral 96038 6272. A Provaral tem WhatsApp. WhatsApp da Provaral. Qual é o número? Qual é o número? Do WhatsApp. Do WhatsApp. 96038 6272. 96038 6272. Contes muitos e que a Provaral veja. Ah, já ouvimos. Peraí, peraí. Calma. Não só eu consegui interromper o jingle do WhatsApp, como coloquei uma outra... Passaste uma massagem que já aconteceu, não é? Agora o que é? Boa noite. Boa noite para o Provaral. Antes de mais, quero desejar um feliz dia de anos ao Alvinho. Parabéns. 45 é só o início da tua vida. E em relação ao euro, a única coisa que eu me lembro, porque eu era bem novinha até na transição do escudo para o euro, lembro-me de ir à praça com a minha mãe e das alfaces custarem 100 escudos o quilo e passar a 1 euro, que é o dobro. E o ordenado manteve-se, não é? Triste. Boa noite. Houve um arredondamento que basicamente fez com que a maioria dos produtos se tornassem mais caros, não é? E há bocado estávamos a falar da viagem e da facilidade que o euro permite nas viagens, mas ao mesmo tempo ir comprar qualquer coisa na zona euro é apercebermos que a qualidade de vida e do poder económico que vivemos na Europa é muito diferente. Ora, é isso mesmo. O tema, digamos, o cerne do meu livro, o objetivo do meu livro é chamar a atenção para aquilo que me parece ser o essencial na Europa hoje. Eu acho que toda a gente, apesar deste programa ser um programa de muito boa disposição, todos sabemos que o projeto europeu já viveu melhores dias, não é? Temos o Brexit. No Império Romano. Aí estava ótimo. No Império Romano, exatamente. Aí estava ótimo. Não iria tão longe, mas concorda absolutamente, não é? Já foi, digamos, um fator de esperança maior. Temos hoje, de facto, muitas pessoas descontentes com a Europa, independentemente, como eu disse há pouco, de não, tecnicamente, até ser praticamente impossível haver uma saída de um país do euro, mas a verdade é que as pessoas podem estar dentro do euro e descontentes, não é? Com o conjunto do projeto europeu. E realmente o que me parece aqui é que o euro não cumpriu, de facto, todas as suas promessas, porque o euro foi um salto qualitativo, quer dizer, foi um daqueles saltos de gigante. Porque até aí nós tínhamos, de facto, uma comunidade europeia, que tinha um conjunto de políticas comuns, que tinha, enfim, um mercado interno, mas, de facto, a moeda comum foi, digamos, a partilha de um poder soberano que só os Estados têm. Ou seja, é preciso não esquecer que, neste momento, nenhum país, por maior que seja, nem a Alemanha, tem qualquer soberania monetária. A soberania monetária está no Banco Central Europeu, que está em Frankfurt, mas é independente, não é? Isso significa que, em relação a uma questão fundamental, como a emissão da moeda, não é? E a desvalorização da moeda, nenhum dos países partilham, ou melhor, entregaram essa competência a uma entidade independente e que está, de facto, acima deles. Sim. O euro tinha, digamos, duas promessas fundamentais, penso eu. Tinha, por um lado, a promessa de permitir criar, de facto, ou suportar este mercado europeu de uma forma mais clara e permitir transações económicas rápidas, circulação rápida do capital e do trabalho, não é? A liberdade de circulação das pessoas. Isso, de facto, foi conseguido, mas tinha uma outra promessa fundamental, que era ajudar à convergência entre os países e as regiões europeias. Ou seja, permitir o quê? Permitir que as assimetrias e diferenças, que naturalmente existem entre países e regiões, nós temos essas assimetrias dentro do nosso país, também existem essas assimetrias dentro da própria União Europeia entre países, não é? Que isso fosse minorado. Ou seja, permitisse uma convergência. Permitisse o quê? Que, ao contrário do que os ouvintes agora dizem, não é que todos eles sentem que continuam, de facto, têm uma moeda forte, mas o ordenado deles não é forte, permitir que lentamente houvesse um processo de mudamento e de aproximação entre os níveis de rendimento dos trabalhadores e... Por que é que isso nunca aconteceu, esse passo tão fundamental? Isso nunca aconteceu, porquê? Porque, para conseguirmos isso, nós precisaríamos de uma coisa, precisaríamos de um mecanismo de transferência de riqueza dentro da União Europeia, semelhante àquele mecanismo que existe de transferência de riqueza dentro de cada país, que chama-se orçamento. O orçamento serve para quê? O orçamento serve para que os contributos que todas as empresas e os cidadãos dão para o Tesouro Público, possam depois, através do orçamento do Estado, ser distribuídos para quem mais precisa. E o que existe justamente é que aqueles que mais precisam são aqueles que recebem uma parte maior do rendimento na despesa social. No caso de Portugal, se nós não tivéssemos segurança social, se não tivéssemos medidas de combate à pobreza, nós teríamos uma população, um nível de pobreza muito mais elevado do que temos. Como é a hora? Ora, nós não temos nada disso na Europa. E isso foi discutido nos anos 90, a final dos anos 80, 90, falava-se na necessidade de fazer um orçamento europeu, ainda antes do euro falava-se na necessidade de um orçamento que rondaria 5% a 7,5%, que seria de transição para uma União Política Europeia, que permitiria o quê? Permitiria, por exemplo, que o dinheiro comum, o Tesouro Europeu, pudesse ajudar, por exemplo, um trabalhador desempregado em Portugal, uma parte do seu subsídio de desemprego seria europeia. Na mesma forma... Isso é uma boa ideia. É uma excelente ideia, é uma ideia que, além de ser justa, fortalece o ideal europeu. Porquê? Porque... E aproxima as pessoas. Aproxima as pessoas. Aproxima as pessoas, não é? E essa ideia, de facto, isso foi discutido. Por exemplo, na Alemanha discutiu-se muito isso. Porquê que as pessoas acham o assunto Europa um assunto chato? Eu aposto que muitas das pessoas que estão a ver este programa estão a dizer Ah, mas você disse nada contra o nosso convidado, pelo contrário. Sim, sim, claro. Mas é o assunto em si. A palavra Europa é uma palavra quase... É um assunto... Aborrecida. A organização da Europa é complexa, não é? E é relativamente distante da nossa realidade aqui. Mas não achas que devia ser chitante a palavra Europa ou o projeto europeu? Devia ser uma coisa que a gente diz... É pá, isto vai ser... As intenções... A Europa tem ótimas intenções, suficientemente boas para ser um assunto chitante. De boas intenções está o inferno seco. Eu penso que sim. Eu penso que também tem faltado... Eu julgo que nós não devemos ter receio de dizer que o papel dos dirigentes políticos é liderarem. Nós votamos em líderes políticos para assumirem a liderança. E a liderança significa responsabilidade. E o grande problema aqui parece-me que... Eu não sei. Desculpem. Desculpem. O grande problema aqui parece-me ser o seguinte. É que quando a Europa começou a ser construída depois do final da Segunda Guerra Mundial, havia um grande entusiasmo com as questões europeias. Porquê? Porque os europeus tinham estado 30 anos a destruir-se entre 14 e 45. E a odiar-se. E subitamente, depois de termos tentado a autodestruição, percebemos que não havia saída para aí. E então começámos a tentar construir alguma coisa em comum. E o discurso dos líderes, nesse período, foi um discurso que mostrava o que é que estava em causa. O que estava em causa era a paz, era a segurança, era a confiança mútua, não é? Depois este discurso foi se tornando cada vez mais opaco, cada vez mais tecnocrático. E isto tem toda a razão. Uma das coisas que eu ensino aos meus alunos, não em filosofia, mas em estudos europeus, é justamente a organização da Europa. E é uma organização que eu diria que parece que está feita e blindada para afastar o interesse das pessoas. Parece tal como o discurso da banca é um discurso impenetrável. Impenetrável. É verdade, é isso mesmo. Esta questão do orçamento, quando falamos com funcionários europeus, isto que me parece que é compreensível, ou seja, se queremos atingir objetivos temos que ter recursos, se queremos, no fundo, que exista um mínimo de distribuição temos que ter um orçamento, e se temos que ter um orçamento, então vamos buscá-lo onde existe, onde a riqueza é produzida. E, portanto, um orçamento europeu deveria ter como preveniência o mesmo, a mesma fonte que o orçamento nacional, ou seja, deveria ser uma parte do IRS, uma parte do IRC, do IVA, portanto, simplesmente seria uma parte para a Europa. Eu adoro a ideia do discurso impenetrável. Já agora, Viriato, temos aqui muitas opiniões. Eu acho que isto não é impenetrável, não é? Portanto, isto é o que acontece na... É tal como acontece até no limite em nossas casas, não é? Em nossas casas, exatamente. Embora haja diferença, mas... É muita diferença. Exato, exato. Temos aqui uma ouvinte que diz os candidatos de cabeça. Ora, ouça. Olá, Viri. Muitos parabéns. Continuos assim, um quarentão, mas de um ganda maluco acima de tudo, com um espírito super juvial. Muito bem. Olhem, dos candidatos europeus, prometo, juro que não fui ao Google, lembro-me de um Pedro Qualquer Coisa do PS, um assim muito arranjadinho, todo engravatadinho. Lembro-me da Marisa Matias, do Bloco de Esquerda e do PSD, Paulo Rangel, 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 aquele que emagreceu bastante. Pronto. Agora, propostas deles, pois. As mnemóricas. Beijinhos. É muito bom, muito bom. O primeiro é o Pedro Marques, que é o candidato do PS. Ficou agora famoso com a sua dança. Olá, Alvin. Olá, Antena 3. Aqui do meio dos montes, de Vila Real. Era só para dizer que isto é assim. Quando uns param de produzir, alguém produz e uns ganham. E por isso, isto da convergência, pronto, vimos como é que estamos. E, de facto, estamos na cauda. Não estamos na frente, nem no pelotão da frente, como eles diziam na altura. Pronto, era só isso. Há aqui uma ouvinte que quer deixar uma poesia. Uma poesia neste programa. Parabéns, Alvin. Esta poesia é para ti. O meu fim de dia contigo, às vezes até às manhãs. Que passes muito bem este dia com os pais e as tuas irmãs. O quê? Não tens irmãs? Ai, que já me enganei. Passa com as babes ou isso. Hoje tu és o rei. Parabéns. As babes ou isso. Mas olha, acertou-te. Tens irmãs. Tens irmãs. Tenho duas irmãs. Já agora, uma outra mensagem de alguém que diz que não gosta do candidato. Eu não sei nenhum candidato que eu queira mandar para a prova oral. Mas eu tenho a certeza, eu tenho a certeza que o Nuno Mel é que não. Nuno Mel é candidato. Acertou. O Nuno Mel tem muitos haters. Boa noite, auditório. Albinho, a Europa é boa. E agora a sério. Vou, no dia 26, vou votar iniciativa liberal. Um abraço. Pronto, muito bem. Mas isto não se esgota aqui. Voltar para a prova oral. Em relação ao debate sobre as europeias, achei uma coisa espetacular. É que as eleições são para as europeias, mas só se discutir a política nacional. Que é mesmo a dizer, não vamos para lá fazer nada. Mas pronto. É isso. É o que temos. Olha, um abraço e parabéns. Obrigado. Já agora, um ou outro ouvinte a falar sobre o projeto da CDU. Os deputados da CDU propuseram, no contexto do Brexit e com a saída dos euro-deputados do Reino Unido, a reposição de 21 para 25 euro-deputados portugueses. Proposta que foi rejeitada pelos restantes partidos portugueses. Então, Viriato, queres comentar algumas das mensagens? Quero comentar... Estavas a adorar ouvir as mensagens. Estava, estava. Quero comentar aquela observação muito pertinente de... Sobre a política nacional, não é? Exatamente, exatamente. Esse é que é um dos, de facto, um dos problemas maiores, não é? É que se deveria existir um país, há muitos países, não é que estão nas mesmas circunstâncias, mas um dos países que não é vencedor do euro somos nós. Ou seja, como eu disse há pouco, sim senhor, é melhor estarmos no euro do que fora do euro, não é? Porque fora do euro seria uma coisa trágica, mas não podemos estar satisfeitos com a situação atual e deveremos ter propostas e fazer alianças dentro da Europa, dentro da zona euro, para melhorarmos a nossa situação, não é? E, de facto, o debate foi um debate que ignorou completamente estas questões da reforma do euro. Eu recordo-me que... Só para dar um exemplo, os candidatos... Podemos tratar Português, Viriato? Sim, claro, claro, claro. O que é que achas que falhou? O que falhou aqui... Eu vou responder à pergunta, terminando o meu raciocínio, que é o seguinte. Os candidatos todos degladeavam-se para saber quem é que conseguiria defender melhor o interesse de Portugal no Parlamento Europeu. É muito curioso porque, no Parlamento Europeu, os deputados são eleitos pelos países, mas são eleitos para pensar o melhor para o conjunto da Europa. E o fundamental aqui é que, neste momento, o orçamento europeu corresponde apenas a 1% do PIB europeu. Só para os ouvintes terem uma noção, por exemplo, um orçamento de Estado, como o orçamento de Estado português, rondará qualquer coisa como 47, 47, 47... Agora, já foi mais, já passámos os 50, não é? Talvez de 48, não tenho, neste momento, exatamente a porcentagem exata. 48 milhões? Não, 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 por cento do PIB. Por cento do PIB, não é? Ou seja, quase metade da riqueza nacional é despesa e investimento. Entrega ao Estado. Há países, por exemplo, a França tem muito mais. A França tem 56 a 57%. E na Europa, 1%. E na Europa, só 1%. Ou seja, e apesar desse 1%, que é, de facto, muitíssimo pouco, completamente insuficiente para aquelas tarefas de permitir a transferência de riqueza, permitir a convergência, etc., e mesmo assim, esse 1% tem sido extremamente importante através dos fundos estruturais. E eu penso que, em vez dos candidatos a deputados andarem, digamos, a puxar dos seus galões, dizendo que nós iríamos conseguir mais alguma coisa de fundos estruturais, eu penso que deveria existir um acordo entre os deputados e os partidos portugueses, para quê? Para levar uma proposta às instâncias onde isso se discute, nomeadamente o Parlamento Europeu, dentro da própria Comissão Europeia também, no Conselho da União Europeia, no antigo Conselho de Ministros, em todos os fora-europeus, a proposta de aumentarmos, duplicarmos, triplicarmos esse orçamento, para permitir, no fundo, mais meios. Virado. Há aqui um ouvinte que propõe uma Europa alternativa. Boa tarde a todos. Parabéns, Aldinho. 45 são os 9-18. Era só para dizer que, para mim, a Europa, pá, é Grimaldo na esquerda, Rubem Dias e Ferro no meio, na Beliza o Odisseias, na direita André Almeida, no meio o Samaris e o Gabriel, depois Pizzi, Jonas ou João Félix, e na esquerda pode ser o Sérvio para rodar a equipa. Mas pronto, não é para pôr a inventar, dar o melhor que temos, pá, e sair de lá com o caneco. É uma equipa que ganha, é uma equipa que ganha, esta aqui é a verdade. Olá, boa tarde a todos e parabéns ao Alvin. Confesso que não fui procurar os nomes todos dos candidatos ao Google e os que me lembro, assim, de momento são Pedro Marques e Sara Serdas, do PS, Paulo Rangel, do PSD, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, João Ferreira, do PCP, Paulo Moraes e, confesso, desconheço o partido, e Marinho e Pinto. Obrigado e uma boa tarde a todos. Bem, este ouvinte, ele teve colado ao ecrã. Tem 18, tem 18. Coladíssimo ao ecrã. Só falta dizer as propostas e está passado com distinção. Já agora uma explicação aqui, proposta por um ouvinte, sobre os candidatos. Olá, Fernando Alvin, parabéns. Olá, Antena 3. Sei que existem 17 candidatos às eleições europeias, que o debate foi uma desgraça, que só se falava de política nacional, e acho que aquele que apresenta propostas certas, quer dizer, algumas propostas para o Parlamento Europeu e para a Europa e não para Portugal, que não é o que aqui está em questão, mas que também defende os interesses de Portugal, de ecologia, liberdade e esquerda, é o LIV, portanto, o candidato é o Rui Tavares, que já foi deputado do Parlamento Europeu, e sei que ele, na altura em que foi deputado, criou umas bolsas com o próprio ordenado dele como eurodeputado, em que foram feitas várias investigações. E pronto, é tudo. Obrigada. E pronto, tivemos aqui também este comentário desta ouvinte, Viriato. Há pouco eu perguntava-te, quem é que tinham sido os grandes ganhadores do euro? Quem é que ficou a lucrar? O sistema financeiro? Os bancos? Quem é que foram os grandes? O processo de formação do euro foi muito mais improvisado do que possamos pensar. Por exemplo, nós avançámos para uma União Monetária sem termos nenhum sistema de proteção do mercado europeu contra o risco, que veio a tornar-se terrível, de crise do sistema financeiro por um choque externo ou por pura especulação. Portanto, no fundo, enquanto que foi criado o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que limitava fortemente o comportamento dos Estados, nomeadamente na dívida pública, no déficit orçamental, ou seja, os Estados estavam com disciplina, o setor financeiro foi tratado como se fossem anjos. E a verdade é esta. É sempre assim, um bocadinho. Não é sempre assim, não é sempre assim, porque na última vez que houve uma grande crise financeira e económica, que foi nos anos, no final dos anos 20, 29, nos Estados Unidos, mas depois também o resto por todo o mundo. A grande depressão. A grande depressão. Saiu legislação que controlou durante décadas o sistema bancário e financeiro. Mas até aos anos 2000, nós um pouco esquecemos-nos que isso poderia voltar a acontecer, não foi? Foi impressão minha. Não, não, não. A legislação só começou a liberalizar-se, a expressão eufemística, ou seja, só começou a deixar de haver vigilância sobre o sistema financeiro e a tornar tudo, digamos, muito misturado, nomeadamente a fazer com que bancos comerciais, de operações normais, ou daqueles onde nós vamos depositar as nossas poupanças, ou onde recebemos o nosso salário, se misturassem com bancos de investimento que fazem operações de risco. Isso só aconteceu já no início, já no final de 1999, nos Estados Unidos, e depois já no século XXI, não é? Ou seja, nós criámos uma situação que foi de oportunidade para os setores financeiros mais especulativos, menos responsáveis, que... Que não têm interesses sociais nenhumos, não é? Que não têm interesses sociais nenhumos, e que até mantêm os Estados como reféns. Porquê? Porque, como nós não temos soberania monetária, como o Banco Central Europeu está concebido fundamentalmente para manter a estabilidade do euro, como para ter a inflação, não é? E está proibido de fazer o financiamento dos Estados diretamente. Ou seja, quando nós vemos agora que o BCE está a comprar dívida pública, o que é que isso significa? Significa que está a comprar aos bancos que já a têm. Portanto, ele não pode comprar diretamente no mercado primário, como faz, por exemplo, a Reserva Federal Americana, ou seja, que compra ao Estado a sua dívida, diretamente, sem intermediários, não é? Tem que ter os bancos como intermediários. Isto, de facto, é uma situação que torna a União Europeia, e sobretudo a Zona Euro, refém de um sistema financeiro que, efetivamente, ainda está muito longe de estar estabilizado. Uma mensagem da Sandra Amaral que diz Grande senhor, há muitos anos atrás, 26, 27, no âmbito de um curso para técnicos de proteção do litoral, o professor, na altura presidente da Quercus, foi dar-nos as boas-vindas e fez uma pequena apresentação do curso. Tem o dom de descomplicar todo e qualquer assunto. A prova disso é a forma simples que me está hoje a expor a ser um descomplexo, é verdade, sim. Viniado senhor bem, Marcos, convidado de hoje, tem este livro que se chama Depois da Queda. Já agora temos uma mensagem de alguém em cima de uma ponte. Boa tarde, prova oral. Estou-vos a enviar esta mensagem de cima, literalmente, de cima da ponte de baixo da gama. Ponte esta que foi construída, como sabemos, com fundos europeus. Gostava de dizer e partilhar a minha opinião que caso não pertencêssemos à União Europeia, isto ainda seria pior. Caso não tivéssemos o euro, pior seria. Portanto, ainda bem que pertencemos à União Europeia. Quanto às eleições, tenho uma pergunta a fazer ao vosso convidado, já que eu não me revejo em nenhum dos candidatos, infelizmente. E se houvesse uma maioria de votos nulos? O que é que aconteceria a estas eleições? Um abraço, boa tarde. Não acontecia nada. Não acontecia nada, certo. Mas é uma pergunta que fazem estes programas. Os votos válidos são os votos expressos. É claro, evidentemente, que significaria, o que significaria, uma espécie de abstenção ativa. Portanto, ou seja, eu percebo o que é que o ouvinte pretende, com a sua pergunta, no fundo, pretende manifestar, por um lado, o seu desagrado, que também é partilhado, já foi partilhado aqui, quer por mim, quer por outros ouvintes. E, no fundo, aquilo que propõe é que, enfim, em vez de uma abstenção passiva, indo à praia ou fazendo outra coisa qualquer, que a pessoa manifestasse isso através, enfim, de ir às urnas e votando nulo. Eu julgo, em qualquer dos casos, que nós devemos ter a humildade de discutir, de tentar, no fundo, fazer o que estamos aqui a fazer, que é debater, esclarecer, não ter receio das nossas opiniões, mas também não amesquinhar, digamos, a opinião dos outros. Eu tenho a certeza que os candidatos que estão envolvidos, independentemente da distância que me separa das propostas ou da falta de propostas, na minha opinião, eu penso que, enfim, são pessoas que estão empenhadas e respeito o seu esforço, não é? Portanto, e penso que, no fundo, é muito importante e é uma das características da nossa democracia. É preciso dizer que a democracia, que tem quase tantos... Tem alguns dias mais do que o Alvim. Ah! Não é? São mais novos. Esta democracia, de facto, tem, nos seus defeitos todos, tem uma coisa muito importante que nós conseguimos construir ao fim de mais de 100 anos de república, que é uma sociedade que discute sem violência as suas propostas. Nós tivemos três repúblicas. Tivemos uma primeira república extremamente violenta. A primeira república foi um regime de guerra civil de baixa intensidade, com constantes atos de violência e de desordem e de golpes, de falta de respeito pelo outro. Tivemos depois 48 anos de um regime... Ditatorial. Ditatorial. Também não foi simpático, não é? Em que havia uma segurança baseada na repressão, baseada no medo, e, felizmente, desde que estabilizámos a nossa democracia, com a Constituição de 2 de Abril de 1976, que temos tido um regime político democrático que é que está entre os regimes mais respeitadores dos direitos humanos e isso é uma coisa muito importante. Isso passa também por respeitarmos a opinião dos outros, quer dizer, mesmo que não concordemos com ela, com essas opiniões, e de darmos o nosso contributo o melhor possível. Já agora, a recordar então que estamos a interessar o professor e o filósofo Viriá, o senhor Maio Márcio, que acaba de editar depois da queda, estamos a falar sobre a Europa e são muitas as mensagens que nos chegam. Temos aqui uma outra. Olá, grande Alvim. Sou o Fato de Estranho. Comecei a ouvir o teu programa agora e não faço ideia sobre o que é que estão a falar. Ouvi 30 segundos, 10 anos, Europa, Europa e... No caso, não interessa nada, porque o que interessa hoje é que o menino faz anos. E se o menino faz anos, muitos parabéns ao menino. E apesar de pensar que não seria possível, conto beber um copazio logo contigo. Grande abraço e venha à festa, parabéns. Ora bem, pois será uma celebração. Já agora, onde mais iremos celebrar daqui a duas semanas? Monstros do Ano. Com 80 anos, ainda vamo duas derrotadas. A edição de 2019 está a chegar. Porra, é porque eu trabalho de 30 graus e agora estou com 10. Eu estou doente. Muitas categorias, muitos monstros. Mais de 100 nomeados. É o cara! Cinema São Jorge em Lisboa. Liú! Não, vou lhe dizer. Certo! Liú! Chamei quatro vezes. Ele nomeou o Bilbo. 19 de maio, 17 horas. Pareceu-me um homem com uma cabeça, com a cabeça e as orelhas. Mais informações na página oficial do Facebook em Monstros do Ano. E vai haver um ano em que a Europa vai ganhar o Monstro do Ano. É possível? Já podia ter ganho o Monstro do Ano. Já agora, dizes, Viriato, que vem em um festival de trivialidades. Porquê? Porquê que o dizes? Não, já estava a referir-me justamente a este aspecto que também já alguns ouvintes referiram, que é a dificuldade no debate sobre a Europa de ultrapassarmos uma visão estritamente nacional, não é? Mas isso também se prende com aquilo que temos vindo a dizer. Ou seja, porquê é que nós não temos um orçamento europeu? Porque, na verdade, não temos uma visão europeia. Ou seja, o grande órgão, digamos assim, onde se sentam os líderes europeus, que é o Conselho Europeu, não é verdadeiramente um órgão de consciência europeia, porque não me parece que nós possamos considerar que a Europa é igual à soma. As coisas não são somas, as coisas são síntese, não é? Portanto, ou seja, em vez de uma situação que seria aquela que nós necessitaríamos, não é? De ter uma instância do governo europeu, essa instância, essa instância europeia, partilharia, juntamente com os Estados nacionais, competências. Ou seja, no fundo, nós teríamos competências exclusivas da Europa, como já temos no caso da União Monetária, a soberania monetária. E depois teríamos todas as muitas outras competências por parte dos Estados nacionais. Teríamos um orçamento europeu de 5% do PIB e teríamos um orçamento dos Estados nacionais que seria 40%, 41%, não é? Portanto, ou seja, os Estados-nação teriam sempre mais força, mais poder. E, portanto, se tivéssemos isso, nós teríamos, de facto, a possibilidade de ter uma dinâmica e uma lógica europeia. Porque teríamos à frente desse governo europeu, que seria eleito pelo voto dos cidadãos europeus, não é? e não chefes de Estado nacionais, eleitos em eleições nacionais, que depois vão pensar a Europa no Conselho Europeu, teríamos, então, de facto, uma visão mais orgânica e mais responsável do futuro da Europa. E não seria um regatear permanente, como acontece. Porque no Conselho Europeu, no fundo, o que nós temos são alianças entre países, tentando, dentro desse tal 1% do orçamento que existe, tentando apanhar algumas fatias, não é? De uma forma mais sucinta, o que é que achas que poderíamos fazer para que a Europa melhorasse aos olhos de todos? Colocá-la ao serviço de objetivos comuns que todos percebem que são importantes. Eu dava dois objetivos. Um deles, fundamentalmente, é fazer com que a promessa e um certo orgulho que a Europa tem tido de estar à frente nas questões do ambiente e das alterações climáticas, fosse verdade, fosse verdade, não é? Ou seja, aquela jovem sueca, a Greta Kutunberg, que nos tem envergonhado a todos os mais velhos, não é? Quando diz, nos seus 16 anos, que, bom, seria importante que as vossas palavras fossem acompanhadas por atos. Porque a situação das alterações climáticas é uma situação de uma gravidade que implica passos ousados. Isso é de para Trump. Não é? Passos ousados. E o que acontece, de facto, é que nós, por exemplo, se analisarmos a estrutura que nós temos, as regras do jogo económico que nós temos, nomeadamente o Pacto Orçamental, ou o Tratado Orçamental, nós nunca teremos, com estas regras de funcionamento da zona euro, nunca teremos capital suficiente para fazer um grande investimento numa transição energética para as energias renováveis rápida, que é aquilo que seria necessário para conseguirmos, no fundo, o que é diminuir as emissões de gases com efeito estufa, não é? Outro aspecto extremamente importante, que também se prende com o futuro, e quando falamos em futuro, falamos em juventude, que é justamente iniciativas na área específicas para promover a criação de emprego jovem em áreas relacionadas, no fundo, com questões de sustentabilidade, com questões de proteção da natureza, de áreas protegidas, de políticas de solo, ordenamento do território, há todo um potencial de emprego para toda a gente, mas também jovem, utilizando, nomeadamente, as competências em tecnologias de informação, em que os jovens são, de facto, muito superiores às camadas etárias mais antigas, não as mais velhas, e isso seria, digamos, uma forma de dar, não apenas um rosto, mas dar, digamos, objetivos, não é? A Europa, se quiser ter da parte dos cidadãos uma atitude de lealdade, de patriotismo europeu, porque não há incompatibilidade entre ser um bom patriota português ou alemão ou francês e ser um patriota europeu. Portanto, no fundo, porque a pátria é um projeto, não é? E, evidentemente, a razão pela qual eu considero que a Europa vale a pena uma luta, uma luta prolongada, é porque não me parece possível para o nosso país, para o futuro das gerações de portugueses que já estão e que virão, não me parece que uma pátria reduzida às fronteiras territoriais do nosso país tenha qualquer possibilidade de oferecer um futuro digno e ficaremos sempre melhor se partilharmos a nossa capacidade criadora com os outros europeus, que também pensam que, no fundo, têm os mesmos sonhos que nós. Boa tarde, Alvinho. Boa tarde também ao convidado. Boa tarde a todo o auditório. Estou a ligar-vos de todos. O meu nome é Orlando Guerreiro. E a minha questão é, estando eu na região que tenho provavelmente a maior taxa de abstenção, qual a solução para combater esta abstenção? E não será uma alternativa a não votar, votar no candidato que as pessoas considerem o menos mau, por exemplo? Obrigado e boa noite. Já agora, antes mesmo de responder-se a esta questão, deixada aqui pelo nosso ouvinte que está nos Açores, uma ou outra sobre o salário mínimo. Sobre o euro, dizer uma coisa, é que isto é muito bonito, mas era bom termos um salário mínimo por profissão na totalidade dos países da União Europeia. Obrigado. É justamente um dos produtores do euro, como há pouco na pergunta que acabei por não responder, na parte, na outra, falei dos ganhadores, não dos produtores, foi o seguinte, é que quando nós avançámos para o euro, os ouvintes com mais idade e mais atentos a isto recordam-se com certeza, nós tínhamos acabado de aprovar uma carta dos direitos fundamentais da Europa no ano 2000, em que, para o nosso orgulho, estavam lá também direitos económicos e sociais. E o que acontece é que o comboio, digamos, da Constituição Europeia avançou e deixou a carruagem dos direitos sociais e económicos para trás. Porque, efetivamente, neste momento, o que nós temos, de facto, competências europeias têm a ver com os aspectos do mercado, da concorrência, no fundo, é aquilo que se chama a integração negativa, ou seja, a integração faz retirando competências aos Estados Nacionais. E isso, num certo sentido, isso deve ser feito, mas não é possível fazer isso sem criar, num plano europeu, mecanismos de compensação. E, portanto, nós deveríamos ter mecanismos de compensação para a política social. Deveríamos ter apoio, apoio europeu, por exemplo, para uma parte, uma porcentagem de um salário mínimo que, dificilmente, nesta fase em que nos encontramos e com o orçamento europeu poderá ser, digamos, homogéneo, mas deveria existir uma componente europeia que ajudasse os orçamentos nacionais a permitir esse ordenado mínimo, sobretudo na área, eu penso que mais importante do que o ordenado mínimo seria a compartilhação na política social, na segurança social, no subsídio de desemprego, seria a tal componente, ou seja, porque, uma coisa que é muito importante, nós enviámos durante esta crise centenas de milhares de jovens e pessoas menos jovens muito competentes a trabalhar noutros países europeus. Nós temos muitos engenheiros, por exemplo, trabalhando na economia alemã. Essas pessoas foram formadas enviá-los através da migração, através do processo migratório. Empurramos. Empurramos. Eu utilizei uma expressão neutra justamente porque o meu foco era o seguinte, é que essas pessoas vão contribuir para a riqueza de um país membro da União Europeia, neste caso a Alemanha, a partir de um custo zero, ou seja, o Estado alemão não investiu na sua educação, na sua formação e vai ter como benefício líquido as suas competências adquiridas no nosso país. É como um clube, formar o jogador nas escolas e depois deixá-lo sair a custo zero. A custo zero, ou seja, portanto, a existência de verbas europeias que pudessem compensar a política social dos países que são contribuintes líquidos nos fluxos migratórios como é o caso de Portugal, no fundo nós enviamos mais trabalhadores do que aqueles que recebemos, pelo menos ao nível europeu, isso seria alguma coisa que deveria estar regulado, ou seja, isso está na maior parte dos países que têm uniões monetárias e que são geralmente países que são federais, como na minha perspectiva, se a Europa deveria ter um caminho, deveria ser um caminho de federalismo, sem qualquer receio, porque o federalismo significa que nós partilhamos no fundo um futuro responsabilidades e deveres e que partilhamos e que tudo isso está escrito, tudo isso está digamos formalizado constitucionalmente e não esta situação de uma certa promiscuidade em que vivemos hoje no sistema europeu em que sabemos perfeitamente que há países, veja o que aconteceu agora este ano com os orçamentos da França e da Itália, estavam os dois numa situação, enfim, a Itália, apesar de estar abaixo dos 3%, estava a apresentar um orçamento mais dispendioso, enfim, que estava acima do que tinha sido entregue à Comissão Europeia e a França, enfim, estava numa situação semelhante, digamos assim. Depois o que acontece é que a Itália emenda o seu orçamento, a França não emenda, ou melhor, a França com os gilets jones, como se diz, os coletes amarelos, é obrigada a aumentar o seu orçamento, a passar para mais de 3% e a Itália recebeu um puxão de orelhas e a França houve um silêncio cúmplice por toda a gente. Algum medo também de uma propagação, talvez? Não, quer dizer, é que isto é, quando não existem regras claras, acontece, os maiores têm maior... A Europa como está construída hoje... Isto não é bonito, isto não é bonito. A Europa como está construída hoje permeia aqueles que são naturalmente fortes na Europa e não puxa por aqueles que chegaram em desvantagem de alguma maneira à União. isso é o problema que nós temos. Ou seja, quando o caminho da integração monetária começou e da moeda comum começou, a promessa era justamente a inversa. Era de que todos iriam beneficiar, era um jogo de soma positiva para todos, não é? Ou melhor, um jogo win-win em que todos ganhavam e o que significaria que os países e as regiões europeias e as camadas profissionais que estavam numa pior situação iriam ver a sua posição melhorada, quer absoluta, quer relativamente. E, de facto, o que nós assistimos foi que naquela crise terrível, não é? 2010, 2011, 2012, houve um processo de transferência líquida de riqueza dos países e das regiões mais pobres para as mais ricas. Um processo de transferência que foi feito de coisas tão simples, por exemplo... A migração, como já disse. A migração, por um lado, por exemplo, as poupanças, muitas pessoas na Grécia e em Portugal, transferiram as suas, que tinham receio de que a banca grega ou a banca portuguesa fossem completamente à falência e que o Estado ficasse incapaz de garantir os seus depósitos bancários, transferiram as suas poupanças para bancas da Europa Central, da Alemanha, da Holanda, E para países fiscais, não? E para países... Eu estava a pensar nos aforristas, enfim, médios, não estava a pensar, digamos, nos profissionais da fuga ao fio. Não é? Mas pensassem neles. E virado, como é que não se acabam com os países fiscais? É verdade, essa é que é uma questão, não é? Essa é que é a questão. Outro dos ganhadores, de facto, devido a esta assimetria e estes desequilíbrios, nós temos uma situação, de facto, em que, estando os Estados tão fortemente dependentes do sistema financeiro e das camadas da elite financeira europeia, todos os esforços que são feitos para controlar a fuga ao fisco, que é enorme, que é mais do que o PIB espanhol, não é? É uma coisa impressionante. Todos esses esforços esbarram com a capacidade de, através de offshores, através de países que são países fiscais, não é? Através da concorrência fiscal entre os países, que é uma coisa impressionante, as boas intenções acabarem por ser vencidas por uma corrida em que todos perdemos. Isto vai desde os países fiscais, fuga descarada ao fisco, até as autorizações, os estatutos especiais para reformados em determinados países, não é? A Finlândia, por exemplo, criticou-nos em relação aos seus reformados, não é? Há neste momento uma situação com os reformados franceses, mas isto acontece noutros países. Mas a Finlândia criticou-nos porquê? Criticou-nos porque, no fundo, eles tinham isenção do pagamento de impostos estando em Portugal, não é? Portanto, isso, no fundo, nós beneficiávamos, atraíamos, digamos assim, esses reformados e as suas poupanças porque eles instalavam-se em Portugal, viviam em Portugal, portanto, tornavam-se parte da nossa comunidade e, evidentemente, também investiam aqui, não é? Portanto... Direto, duas mensagens, uma delas sobre verbas, justamente. O orçamento europeu deveria ser constituído tal e qual como o orçamento dos países, ou seja, as verbas são provenientes de duas fontes principais. São provenientes dos furos do trabalho, do trabalho, ou seja, do IRS, furos também do trabalho das empresas, dos rendimentos das empresas, do IRC, das atividades comerciais, no caso do IVA, e de uma coisa muito importante que é da capacidade do governo europeu também emitir para a sua política, não é? Para o seu programa, emitir também dívida como os Estados, ou seja, obrigações europeias, as famosas eurobondes, não é? Portanto, com essa capacidade, os tais 5% de PIB europeu no orçamento europeu teriam uma capacidade de, digamos, usando um palavrão que eu não gosto muito, de alavancar, digamos, uma quantia muito superior. Porquê? Porque, no fundo, por trás desse orçamento europeu estaria toda a União Europeia, estariam os 500 milhões de europeus, ou pelo menos os 300 e tal milhões de europeus da Zona Europea. Estamos a 3 minutos do final do programa. Temos uma Europa a dois tempos. Temos a Europa do Norte e temos a Europa do Sul. Concordas com isso que temos uma Europa a dois tempos? Eu penso que há, fundamentalmente, a Europa da Zona Euro e o resto, os que fazem parte da União Europeia, porque há várias colivagens. Nós temos uma Europa do Norte e do Sul, é verdade, mas também temos uma Europa do Ocidente e do Leste, e isto está, claramente, agora com o grupo de Visegrado, com o que está acontecendo na Polónia, na Hungria, isso é muito, muito evidente. E depois temos também uma Europa que está estruturada por percepções diferentes. Ou seja, nós temos países que estão fundamentalmente preocupados, como é o caso, na minha opinião, deveria ser o caso de Portugal, em enfrentar aquilo que é a chave do problema, que é, de facto, pôr a Zona Euro e as regras do Euro a funcionar para o bem comum da Europa, e temos outros países que estão mais preocupados com as questões das migrações, por exemplo. Portanto, a Europa é plural, isto é, digamos, um fator de riqueza, simplesmente, neste momento, não estamos a dar, como aquele ouvinte que falava da ponte, não é? Nós estamos a meio de uma ponte, não é? E a Europa está há muito tempo parada, não é? Portanto, o processo de integração europeu deve continuar e deve continuar de forma positiva. Nós temos tido muita integração negativa. A Europa tem dito muito aos Estados aquilo que eles não podem fazer e tem dado pouco aos Estados para que eles possam fazer alguma coisa e, sobretudo, ela não tem essa capacidade, como eu disse há pouco, pelas razões que apontei, não tem a capacidade de surgir perante os cidadãos como uma entidade que tem capacidade de iniciativa própria e que apoia, financia e promove projetos independentemente, digamos assim, do concurso dos próprios Estados Nacionais para que não apareçam os campeões dos fundos. Capitão Alin, só para te mandar aquele abraço de parabéns que eu faço desde há muitos anos, desde o curto circuito, tu, o nosso amigo Lord Royunas, Patrícia Bull e muitas mais, continua a animar-nos e com o teu humor e a maneira de ser muito característica. Adoramos-te. Um abraço, Capitão. Obrigado. Eu também queria associar-me às celebrações e dizer que há um indicador que é o indicador da felicidade bruta, não é? Que tem sido desenvolvido, nomeadamente, no botão. e, portanto, este programa contribui amém-se para isso. Eu espero que sim. Não têm que agradecer. Quero agradecer a todas as mensagens que foram enviadas hoje e que eu recebi. Sinto-me bastante feliz por isso. No entanto, o meu dever público é acabar com este programa. Sim. e dizer que voltaremos na próxima segunda-feira. Atenção, bebam um copo por mim, não é? Hoje, quando estiverem à mesa de jantar, vamos brindar, hoje, vamos brindar a ele. Rezem também um pouco. Deve haver fogo de artifício, podem rezar também. Mais coisas podem fazer. Não sei mais. Dormir. A seguir a irem dormir para não criarem desacatos na rua. Queremos lembrar esta noite como uma noite bonita. Uma noite de paz. Uma noite de paz. É verdade. Agradecer aqui ao Viriato Sorbanho Arques por ter vindo. Obrigado, Viriato. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar contigo e com os ouvintes. Obrigado. Depois da queda é este livro que nos fala sobre a união europeia entre o reerguer e a fragmentação. Obrigado a todos. Nós estamos de volta na próxima segunda-feira aqui mesmo na Antena 3. Já a seguir vamos ter mais uma edição de Bons Rapazes com Álvaro Costa e também com Miguel Quintão. E para variar, fiz aqui uma enorme asneira. Então, hoje é pequenino. Hoje ele é pequenino. Não, não, não. Foi uma asneira muito, muito grande. Foi uma asneira épica. Mete jingles. Mete jingles a dar. Será? Vou meter aqui um jinglezinho. Vejam lá. Vejam lá. Bom fim de semana. Antena 3, 25 anos. Quem nos ouviu e quem nos vê. Antena 3. Antena 3.